Que o meio que ainda funciona, sempre funcionou, sempre funcionará, é a tua oração. A oração ainda continua sendo a chave da vitória. É impossível alguém orar e Deus não responder. É impossível alguém clamar e Deus não agir. É impossível alguém dobrar os seus veículos na presença do Senhor. Entregar algo na mão dele e ele não resolver o teu problema. A oração de um injusto pode muito dos seus efeitos. A Bíblia diz que Daniel já tinha orado, já tinha pedido. E a Bíblia diz que veio a Daniel uma palavra dizendo assim, Daniel, hoje no primeiro dia que por aplicar-se o teu coração a me ouvir, a me compreender, por ouvir as tuas palavras. E hoje eu ouvi por causa das tuas palavras. A Bíblia diz em Isaías capítulo de versículo 65, versículo 10 e em diante. Que o Senhor compare a palavra na oração. E a palavra dele pra igreja, como algo sem volta, não tem como ele voltar atrás. Aí sabe o que é que diz a palavra? Assim como as chingueras e descem do céu. Sei que para lá retornem, mas antes vou regar a terra. Não dá semente ao semeador. E pôr mar quem tem fome. Assim é a palavra que já saiu do trono da minha glória. Com causa da tua oração, nunca vai adornar para mim vazia. Mas no meu tempo vai ao que me apraz. E vai prosperar aqui no Pai qual foi invidente. Amarra sabe na raia, levanta a tua mão. Você tá perdendo oportunidade da glória. Porque Deus tá dizendo, a tua oração não entra. A promessa dele vai te alcançar. A vitória vai chegar. Amarra sabe na raia, vai ter chuva de vitória. Amarra sabe na raia, não tem como ela iria. Oh meu Deus do céu Amada aqui na raça Como que me não foi Que de mim não me levanta da raça Volando essas duas mãos ao céu Levanta Amada na cama, amada na ria Sabe que devolha Porque João 42 Amada na cama, na sonha João também estava passando pelo deserto Talvez não esteja passando pelo deserto Mas a Bíblia diz que João disse Senhor Eu bem sei que tu não podes Bem que nenhum dos teus planos podem ser frustrados Sabe aquele plano que tu fizesse pra tua família Sabe aquele plano que tu fizesse pro teu casamento Ei, não desiste Deus ainda não te deu a última palavra Os planos dele não podem ser frustrados Amada na ria No capítulo 41, versículo 5 Diz Jó Amada diz que João abre a boca Diz a Senhor Eu te conhecia só de ouvir falar Mas agora os meus olhos te vê Deus tá dizendo assim Você não vai mais ouvir Deus pegou-lhe nos outros Tá na hora de tu contar o teu Tá na hora de tu contar o teu Amada achando a na batalha Tá na hora de tu dizer Deus entrou na minha casa Deus entrou no meu ministério Deus entrou na minha vida Deus ficou preocupado na minha situação Deusってみ de novo pra te ver Amada achando na raia Amada achando na raia Ele diz porque aqui, se tava 15 metros, 5 metros, já tem poço dando água. Ah, sabe o que nós tá dizendo aqui pra mim? O poço aqui é raso, aproveita a benéria. Vamos lá, vem a canavária, se a terra é falta de água. Não é só de água não, é água da vida, é água de licença, é água de alegria, é água de cura, é água de prosperidade, é água de vitória. Ah, sou lá. A benéria, a canavária, eu sou aqui de verdade, Deus tá aqui. Deus tá aqui. Olha o que o Senhor tá mandando a te dizer. Tem gente que vai chegar em casa, e vai encontrar a porta aberta. E não é porque o ladrão entrou lá, não. É porque Deus está preparando uma surpresa quando tu chega no culto. Vai abaixo, vai abaixo. Vai ter vitória na tua vida, irmão. Bate palma pra Jesus, bate palma pra Jesus. Aleluia. Aquela mulher pega. E a criança morre. A vontade de Deus é mais e mais e mais tudo aquilo que a gente não quer. A gente quer a vitória, mas a gente não quer a luta. A gente quer a cura, mas ninguém quer a enfermidade. A gente quer a exaltação, mas ninguém quer ser humilhado. É por isso que eu digo que Deus complica, Deus complica, para depois explicar um pouco que complicou. Aquela mulher sabia que o seu fruto era a promessa. Teu casamento é a promessa, teu emprego é a promessa. Se algo está acontecendo, é só pra Deus se revelar ainda mais para a tua vida. Porque você não pode desistir. A mulher diz que aquela mulher pega a criança, coloca no quarto do profeta. Manda preparar um jumentinho. Porque na presença de Deus ninguém vai como grande. É como se diz um louvor antigo. Desce como um vaso velho e quebrado. Sobe como um vaso novo e renovado. Desce como um vaso velho e quebrado. Sobe como um vaso novo e renovado. Desce como um vaso velho e quebrado. Sobe como um vaso novo e quebrado. Depois eu tô conseguindo. A mulher diz que ela pega a criança, coloca no quarto, prepara o jumentinho. E ela vai para a presença do profeta. A mulher diz que era normal encontrar mercadores no meio do caminho. Encontrar pessoas para parar e conversar. Mas aquela mulher tinha um alvo. E o alvo dela era um milagre dentro da sua casa. Não perca o alvo de Deus. E o maior alvo de Deus para a tua vida é a tua família. A família continua sendo um dos principais alvos de Satanás. E a menina diz que essa mulher correu. E todos os dias assim, avistou ela. Porque eles são vistas na velha. E a mulher disse, nem vai, eu encontro nela. E pergunta se vai tudo bem com ela. Sabe quem que ela respondeu? Olha porque o irmão diz assim. Está tudo bem comigo. Porque a unção que nós acreditamos é a unção que nós atraímos. Se nós dissermos que está tudo bem, então vai ficar tudo bem. Não interessava ela dizer para Jerosinho. E ela chega com o profeta. E quando ela está nos pés do profeta chorando, Jerosinho. Que quer me tirar o profeta e disse, deixa ela. Saber que muitas vezes é a mesma pessoa que te diz, Deus vai te dar a vitória. É a mesma que daqui a pouco a gente diz assim, a vitória não é tua. O Fogê Azinho tinha dito para ela. Que foi dizer que a mulher não tinha vida. E como é que agora que a mulher está chorando que teu filho morreu? Ele mesmo não quer deixar a mulher chorar. Ele mesmo não quer deixar a mulher correr atrás da promessa. Tem gente que é assim. Tem gente que hoje Deus usa para te levantar. E amanhã quer se deixar sensado por satanás para te abater. É verdade. Mas tu não te preocupa não. Porque sempre perto de um Jerazinho tem um profeta. A hora que for para Jerazinho, você pensa onde Deus está na tua vida, Deus vai deixar. Mas quando chegar até o meu momento, que Deus manda a Jerazinho tal a boca, ele vai usar o profeta e dizer, agora cala tua boca, que negócio é comigo. Olha lá, baixando a raia. E quem vai pedir o que Deus te prepara para ti? Amém. Só que eles iam se levantando e muitas vezes nós confiamos muito. Quantas e quantas vezes o pastor não sai e deixa alguém tomando conta da obra. Se eu sabia que hoje é difícil o pastor querer largar a igreja, para ir bem ali. Porque quando volta tem um Jerazinho que quer destruir tudo aquilo que ele fez. Hã? Satanás quis o trono do Senhor porque ele era inteligente. Jesus confia, Deus confiava nele. Hoje está escasso até mesmo a gente confiar nas pessoas. É verdade, Jesus. Porque sempre tem alguém de olho na tua bênção. Hã? Sabe o que Deus faz? Deus pega. E ele diz, eu creio que naquele momento não lhe jogo. Porque o fato da gente andar sempre com uma pessoa não significa que Deus sempre vai estar dando a nós a autonomia de estar dando certos poderes a quem está do nosso lado. Isso vai para a liderança agora. Nem sempre quem está do nosso lado está preparado para segurar a nossa casa.